Está começando o podcast Descarga, ouve aí! Fala galera, podcast Descarga de número 328 na área. Hoje nós vamos conversar com uma presença, nós vamos ter uma presença ilustre de um dos maiores goleiros da história do futebol, chamado Geórgme, que é um grande amigo que a vida me trouxe. E também contando com a participação de três dos maiores acompanhantes de luxo do futebol goiano, que são Caio, Micael e Berna. Se apresente por favor galera, gabas três aqui na área. Fala galera, que é o Geórgme. Vamos aí fazer esse bate-papo aí, conversar um pouco sobre futebol aí, sobre o dia-a-dia. E tamo junto. Tamo em casa, tamo em família aí, vamos nessa. É isso aí. Tratando-se de descontração e espontaneidade, toda conversa merece a boa consideração de pessoas que se respeitam, que também amam as circunstâncias pelas quais vão conversar. Aí o futebol, tratando-se disso, de coisas que gostamos, é um assunto que vale muito a pena a gente discutir. E aqui é o Micael e fala pra frente, vamos iniciar o bate-papo. Fala pessoal, aqui é o Caio. Gostaria de dizer que, dado o retrospecto do Cruzeiro, eu tô pensando seriamente em mudar de time e passar a torcer pro Vila de Goiás, que tá tendo uma campanha muito melhor, muito mais vitoriosa. É isso. Fala aí galera, aqui é o Berna, cara, arroba bfrancas no Twitter, galera, segue lá e tal. Cara, e assim, quero dar as boas-vindas aí pro Geórgia, o cara participando hoje conosco. Esse episódio tem tudo pra ser a menina dos olhos de ouro desse podcast aqui, tá ligado? Que o podcast chama-se Podcast Descarga, a gente tá num processo meio que de mudança desse nome aí, devido a questões jurídicas que estão sendo resolvidas com o nosso RH. Mas infelizmente, mentira, mas enfim, a gente tá pra mudar esse nome por alguns motivos e tal, mas então se a galera que viu tá com um nome diferente e tal, já sabe o motivo e tudo mais, mais ou menos, onde tudo começou. Mas querendo ou não, como é o episódio sobre futebol, então é da série Fruit Brothers aqui, que é desse conglomerado midiático aqui de pouquíssima audiência que tem esse podcast. Mas a gente tá, a gente tem alguns episódios aí que bombaram e tal, né, com o criador do Brasfoot, o pessoal que quiser acompanhar, acompanha lá, então aí você segue no Twitter, nós estamos no Twitter agora, no Instagram. Segue aí nas plataformas que a gente tá presente, né, que é Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e tem mais outro que eu não esqueci agora. E YouTube também, né, cara? YouTube, a gente tem uma galera que assiste no YouTube, então assim, cara, vocês vão sacar mais ou menos de qual é, qual que é a pegada desse podcast. A gente sempre tem uma descontração, a gente tem uma descontração já, que já é de prática, esse podcast, umas imitações aqui e tal, com as maneiras, o negócio é interessante. Então vocês confiram aí e vamos pra fazer esse episódio hoje aí com o nosso querido Geórgimo, um grande amigo de todos nós aqui e tal, né, enfim, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo e tal, o Gabriel é o melhor ainda, né, e a gente gosta muito dele. Boa, Berna, mas esse trem de mudar o nome do podcast, assim, é por um motivo muito óbvio, né, assim, a gente tá querendo ganhar uma repercussão maior e tal, aí pede pro... Tive que pedir pro Jorge pra ele participar e tal, aí imagina ele conversando com a assessoria de imprensa do Vila que vai participar do podcast Descarga, assim, é meio complicado. E lá vem mais, olha a bola tocada, virou o passeio! Não posso morrer pelo meu time, sem ele perder, que dor imensa! O jogador do cara sai daqui, tem que tomar tiro, eu vou matar o jogador do cara! Vocês estão de sacanagem, vocês vão perder o campeonato do Palmeiras! Entrou perdendo 5x0 hoje no jogo, dando passinho de letra! Olha o David que cruzou para o David! E aí, é bom dia, cara, não é a diferença pela amostra do Deus! Tem que ser a quem, hein? Eu vou dedicar minha vida inteira, minha existência agora, onde é esse rapaz, esse cidadão? Onde forma? O comissário tá na Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem! Você é safado, tá bom? Eu te conheço como cidadão há muito tempo, você não vale nada. Mas Jorge, começando com você, meu querido Primeiramente, fala o que você está achando aí do Vila Como é que estão as coisas aí? E aí, Gabras Cara, muito bom Estou gostando bastante Cidade aqui maravilhosa A gente vai se acostumando aos poucos Mas logo quando eu cheguei, dois meses e meio atrás Estou muito bem recebido, muito bem mesmo O pessoal aqui, todo mundo me tratou super bem Logo de cara já percebi aqui a paixão do torcedor Aqui as coisas são diferentes Aqui o torcedor ama mesmo, aqui o torcedor carrega o time Mas estou gostando, estou tentando retribuir todo esse carinho Tentando fazer o meu melhor todo o jogo Para poder crescer, né cara Crescer com a camisa aqui do time Poder entrar para a história agora A gente está próximo aí de duas finais, né Dois jogos das finais E poder entrar para a história do clube aí A gente vai tentar buscar esse caneca aí para o Tigrão, né Cara, a gente usa muito o Twitter aqui O pessoal que participa desse podcast E a gente só, eu comecei a acompanhar o Vila No Twitter e eu só vejo gente assim Ah, eu estou georgimizado Não sei o que E tal E tipo Apesar de não estar tendo público nos estádios Você está sentindo o carinho da galera com você já, né Já, cara, já Viste Hoje tudo é mais fácil, né Assim, por Instagram, Twitter, essas coisas Acaba chegando sempre algumas coisas na gente, né Então Alguma mensagem Alguma fala de alguém A gente sempre está olhando ali Algumas são engraçadas Outras são até meio assustadoras, assim Mas Mas a gente vai se acostumando O carinho da torcida chega, assim, até a gente E por isso que a gente Cada vez dá mais força, né Cada vez mais Mais motivação para poder Poder continuar assim, né Continuar recebendo esse carinho Continuar Continuar dando alegria, né A quem confia na gente Tá certo, Jorge Inclusive Ah, pode falar Não, só já pegando esse Esse botão aí, cara De elogios e tal Tanto ao Jorge Quanto ao Vila e tal Cara, a gente vai Puxar aquele saco da torcida e tal Botar o hino Provavelmente você já ouviu o hino aí, cara Vai ouvir mais vezes e tal Enfim, cara A gente tá Né, dando essa Essa Como eu vou dizer, né O Jorge tá dando essa moral de participar daqui E a gente tá dando essa moral de volta Pra torcida aí Né, e é isso aí, cara A gente é fã A gente tá acompanhando Se tornou cada um um pouco aqui Só não um pouco o torcedor do Vila E já temos um carinho muito grande Pra essa equipe também Então é isso aí, galera Segue lá, torcedor do Vila Fica esperto aí Que nós vamos fazer altas paradas pra vocês aí Botar o hino e o caralho Tamo junto Do Vila de Goiás Porque tem o Vila de Minas aqui também Depois a gente vai falar Do Vila de Goiás Ah, antigão É O Leão do Bonfim Temos aqui um torcedor do Leão do Bonfim O Micael O Jorge já jogou no Leão do Bonfim O Vila de Minas Gerais E o Micael Conheceu o trabalho do Jorge E quais são as suas impressões O Micael Eu cheguei a vê-lo jogar Aqui no homônimo Com dois L's Amada Larima Mas Eu acho que Os jogos de estadual Eles dão Muita cancha Pro jogador Sabe? Isso qualquer posição Porque Ali você encara Circunstâncias de jogo Muito distintas Não Estamos falando De competição nacional Em que Os elencos Normalmente são grandes Tem Uma Cobrança diferente O estadual Ele Exigente Literalmente Em campo Há menos Imprensa Muitos clubes Realmente São Bem interioranos Enfim E o Jorge Ele mandou muito bem Aqui no Vila Embora o Vila Alguns anos Esteja passando Por Momentos ruins E agora Pelo menos Chega a uma fase Assim Parmante Acho que a pior Da história O Jorge me mandou muito bem Eu inclusive Tenho Para perguntar Para o Jorge Já aí Em Goiânia As expectativas Com Essa Com esse título Que pode chegar Um título Que há muito tempo Não vem Desde 2005 E que Embora ele tenha chegado Afinal Em 2017 E Vila está precisando Disso O daí De Goiás Passado por Menos Não precisa não É Infelizmente Já não tem o que fazer Estou brincando Mas Ele tem passado Por altos e baixos Nas competições nacionais E eu acho que Algo que vai Dar vigor Que vai Fazer a galera Acreditar muito Para essa série B Vindora É Esse título Do Goiano Então Como é que estão As expectativas Eu sei que a torcida Não pode estar tão presente Mas Até dentro mesmo Do elenco Como é que vocês estão Preparando Para esse momento Acho Até que É Muito plausível Assim Que venham A Levantar o título Porque Não é um Tradicionalismo Que está na final Também O Grêmio Anápolis Inclusive Que Um colega meu Chegou a jogar No Grêmio Anápolis Hoje Ele não está mais Aqui no Brasil Mas enfim A pergunta É Quanto As expectativas A ansiedade Como é que vocês estão Então A ansiedade É gigantesca Cara Porque Se dependesse de mim Eu já teria jogado Hoje E domingo Já estava Fazendo o segundo jogo O Villa Está Há 16 anos Sem Ganhar o título Estadual É Muito É muito Tempo Pela Pela Grandeza Do clube Aqui no Estádio de Goiás É É É um dos Três maiores Se não Maior O O Villa É um time Que Que tem uma Torcida Cara Apaixonadíssima Apaixonadíssima E Eles precisam Eles precisam Que a gente Também Dê essa Resposta Para eles Com alegria Jogando bem Conquistando títulos E A gente Tem as melhores Expectativas No vestiário A gente Conversa Bastante A gente Está bem tranquilo Em relação aos jogos Vamos Fazer o nosso melhor É claro Nós temos Ganhado todos os jogos Independente Das situações Mas Agora é Final de Goiânia Contra O Grêmio Manápolis Que é um time Forte A gente Está se preparando Essa semana Decisiva O primeiro jogo Conta muito O primeiro jogo Se a gente Fizer um resultado Bom A gente chega No segundo jogo Com a tática Já Mais preparada Sabendo Do que vai Enfrentar E a expectativa É gigantesca Gigantesca A gente Sonha Muito com isso Todos os dias Quando eu acordo Eu Põe o pé no chão Eu falo Que eu vou ser campeão Eu falo assim Eu vou ser campeão Goiânia em 2021 Porque É o que eu quero É o que eu quero Atrair pra mim Sabe Então Vai ser um ano De glória Se Deus quiser A gente vai Vai chegar muito bem Na série B Sendo campeão Se a gente for campeão A gente vai chegar Muito bem Vai chegar com Chegar com Título de Estadual É importantíssimo Ainda mais nessa série B Que na minha opinião Vai ser A série B Mais forte De todos os tempos Vai ser uma série B Diferente de tudo E o torcedor Que nem E o torcedor Acredita muito na gente Acredita muito Eles não estão No estádio hoje Mas Mas a gente vê O torcedor aí Comprando Camisa O torcedor Seguindo o clube Apoiando o clube A todo momento Nas redes sociais O Vila Há pouco tempo Lançou uma Uma campanha Do novo uniforme E a torcida Tá abraçando A gente vê Que a torcida Tá comprando A ideia Do presidente Né E eu creio Que tem tudo Pra dar certo Esse ano A gente tá Tá esperando Esse Esse título Vire aí Se Deus quiser Vai tá com a gente Ô George É Uma pergunta Sobre Até sobre o estadual Também É Como é que você Sentiu essa rivalidade Dos times goianos Que você já enfrentou O Goiás Não chegou a ter jogo Contra o Atlético Goianiense Que entrou em outra Chave E deu pra perceber Na semifinal Contra o Aparecidense Que rolou uma provocação Ali depois Da classificação Era um time Que vocês não tinham Ganhado na primeira fase Né Mas vocês tinham empatado Dois jogos Um jogo Aí tinham perdido O primeiro Da semifinal Não Tinha empatado O primeiro da semifinal E ganharam Na fase de grupos A gente empatou O primeiro Na casa deles Em Aparecida de Goiânia E ganhamos o segundo Em casa Ganhamos o segundo Em casa As duas semifinais Empatamos o primeiro E ganhamos lá Cara Foi até Sacanagem O que rolou No primeiro jogo Da semifinal O Rafael Donato Que é um zagueiro Que tá jogando Muita bola Ele tinha feito Um gol contra E tal E depois ele saiu Como herói Também Porque Fez o gol Da classificação No segundo jogo Você pegou Até sinal De Wi-Fi Naquele Segundo jogo Fez uma defesaça E a minha pergunta Era sobre isso Você não conheceu As torcidas No estádio Mas é reverência Ah não Isso eu já tinha falado Tá bom Depois o Berna Dá uma cortada Tá tranquilo A rivalidade Dos times goianos Como é que foi Essa provocação Do Aparecidense Como é que foi Enfrentar o Goiás Na casa deles Em casa também Pois é São jogos Diferentes Aqui a gente Percebeu a rivalidade Contra o Goiás Um jogo Diferente Um jogo onde Movimenta Muita A confiança Do torcedor A gente vê a paixão Do clube O tanto que eles Querem vencer O tanto que eles Esperam da gente A gente foi feliz De sair ganhando Do maior rival Terminar a fase de grupos Ganhando o maior rival Perdemos um jogo E ganhamos o outro O primeiro jogo Foi um jogo atípico Foi um jogo que A gente Sentiu Uma Uma dificuldade Tremenda Por conta Da arbitragem A gente sentiu Um peso muito grande Parecia que ele estava Puxando muito Para o lado deles Isso foi falado Em várias coletivas Desrespeitou A equipe do Vila Nova Dois pênaltis Tão dado Talvez Exato Fora os desrespeitos Com os nossos jogadores Com a equipe do Vila Nova Então Com a história do Vila Nova Então A gente Acabou sofrendo um gol Ali no momento De desatenção Que foi provocada Pelo juiz Pelo juiz Onde ele chegou No nosso jogador E disse que Vocês estão no Vila Vocês querem falar o que Que isso Pô E a gente No momento Desatenção ali Uns 4 ou 5 jogadores Fizeram uma roda nele Ele autorizou o escanteio A gente acabou sofrendo o gol Mas A gente pôde Chegar Na nossa casa No Oba E vencer o Goiás Que foi um jogo Muito difícil também Por toda a expectativa Que se gera Num clássico importante Aqui no estado O maior clássico do estado E os jogos Contra a Paracidense Na minha opinião Foram os mais difíceis Foram os mais difíceis Porque A equipe dos caras É uma equipe Qualificadíssima Jogam muito Jogam muito mesmo Só que Ali era Que nem o nosso Nosso treinador fala É o prato de comida Que tá ali No meio do campo É o seu pão De cada dia Ou os caras Tiram de você Ou você tira dos caras Então O pau quebrou ali Foi guerra mesmo E depois rolou A provocaçãozinha Ali Não rolou? Ali O desentendimento Natural Desentendimento Acaba sobrando Um empurrão pra lá Um empurrão pra cá Mas Ali é 180 minutos No caso Desses jogos Primeiro Ficou empatado Que nem você falou A situação do Donato Lá Que Num azar Ali O cara O cara ia cabecear a bola Pra fora Só que Tava muito próximo Muito próximo dele Se não me engano Tava menos de um metro A bola acabou pegando nele Entrando Mas Pra você ver como que Como que as coisas Cooperam Pra quem Tá sempre trabalhando Pra quem Tá sempre buscando Que o Donato É um zagueiro Pô Espetacular Um amigo Você já conheceu Ele no Cruzeiro O Jorge O Donato É Eu tinha acabado de subir Eu era muito novo Tinha acabado de subir É Peguei no Cruzeiro Aí Ele foi feliz demais Ali ter feito o gol Da nossa classificação Ali É Fiquei muito feliz Por ele Porque no lance ali A gente No meu No meu modo de ver Assim Eu não contei Como um gol contra Contei como Um Um azar Um azar Geral Assim Da nossa equipe Porque Um lance Um lance Difícil Diferente Eles deram sorte Né A equipe da presidente Deu sorte Mas O Donatão Foi lá Fez o gol de cabeça Mais que merecido Salvou a gente Aí Classificou a gente Aí pra final E Vai sair mais Dele Se Deus quiser Nessa final aí E no segundo jogo Da semifinal É O Vila Teve um expulso No início Do segundo tempo Né Aí vocês seguraram Ali O Vila Tava até jogando De igual pra igual Ali no primeiro tempo Até um pouco melhor Assim O Aparecedente Teve chances Mais Mais chances Mas o Vila Teve as chances Mais claras Na minha opinião Assim No primeiro tempo Do segundo jogo E aí saiu o gol Do Vila No primeiro tempo No segundo tempo Inicinho Com um a menos Já E E foi uma pressão Resultado E vieram pra cima De todo jeito De todo jeito E foi um Foi uma grande vitória Né Vamos dizer assim Uma grande vitória Um gostinho melhor Assim Um gosto Mais saboroso ainda Mereceu Certo demais Momento polêmica Da futebol Pai Da rivalidade Pra brincar E pra fazer Pra puxar Pra encher o saco Do torcedor Vai dar uma zoada E tal Se fosse um negócio Aqui no Cruzeiro Atlético Né A gente Todos são mineiros aqui Menos o Geógio Que ele é do interior De São Paulo Só pra gente Voltar Que cidade você é mesmo Geógio Sou de Americana São Paulo De Americana Então assim Cara Mas aqui a galera Que é Cruzeiro Atlético Cara Se tivesse Algo desse tipo Do cara cuspir Na bandeira do Cruzeiro Ou do Atlético Bicho Ia dar Um B.O. Do caralho Tá ligado Tipo assim E o B.O. já ia começar Nas arquibancadas E tal Mas Enfim Foi interessante Ver um negócio Que rodou Muitos lugares Muitos Exatamente Assim E aí Cara Acho que Fica a minha pergunta Se todo mundo Quer saber um pouco Do Geógio O que ele achou E tal Óbvio que é um companheiro De equipe Que tem todo o respeito Envolvido Provável que ele tenha Se arrependido Disso também Mas enfim Qual foi o sentimento Ali na hora Então Na hora Eu não cheguei a ver Na verdade Eu cheguei No vestiário Logo após a derrota A gente se reuniu E Aí A gente começou A ouvir E tal Logo Logo no vestiário O Alan Já pediu desculpa Para Para a equipe Pediu desculpa Pela atitude E tal Eu Na hora Fiquei meio surpreso Assim Por conta Do lance Porque Conheço o Alan Conheço o Alan Só agora Há pouco tempo Mas foi o cara Que me recebeu Assim Super bem Foi o cara Que me apresentou O clube O cara Que me ajudou No começo Entendeu Uma pessoa Super do bem Super simpático E é um cara Que tem história Aqui no clube É o maior ídolo Da torcida Hoje Entre os nossos jogadores É o cara Que representa Líder Dentro do grupo E às vezes Num momento Onde O juiz Às vezes Estava puxando Para o time Dos caras Estava muito Tendencioso Estava bem Coisas Não estavam saindo Como a gente imaginava Às vezes Perdendo o jogo Ele Que é um cara Que representa Muito a torcida A torcida Gosta muito dele Às vezes Ele Num momento De 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 rivalidade E tal Fez Aquele gesto Mas Logo postou um vídeo Mostrou que se arrependeu Ficou bem chateado Pagou pelo que fez Foi punido Por quatro jogos Se eu não me engano Mas Ele não é Não é Nenhum Nenhum vagabundo Nenhum cara Mal caráter Foi só um lance Ali de nervosismo Que a gente via Que Que as coisas Estavam sendo forçadas Para a equipe deles Dentro do jogo Por conta Da Do trio de arbitragem E tal E Não julgo ele Porque Na hora ali Só Só a gente sabe A emoção O que é Você Você vê seu trabalho Todo sendo comprometido Por um Por terceiros Né Então É Foi um lance Diferente Cara Um lance que Que a gente serve Como aprendizado Para todos Todos que viram o lance Todos verem É Infelizmente Foi com Com companheiro Nosso de equipe Mas A gente No momento ali A gente Entendeu Ele se desculpou Com a equipe Do Goiás Com os torcedores E Faz parte A gente Tem que Tem que Tem que Tem que servir De De lição Assim Para que isso Aconteça Porque Se eu vejo Um cara Também Cuspindo Um jogador Do Goiás Cuspindo Na bandeira Do Vila Nova Eu Eu ia Dentro Do cara Vamos usar Essa expressão Dentro Do cara Porque Onde eu Trabalho Onde Onde Eu represento Centenas De funcionários É Um momento Diferente Mas Ele se arrependeu Pelo que fez Ele mostrou Que Que Tava arrependido Mesmo E Pode ter certeza Que vai servir De aprendizado Não só Para ele Mas Para muita gente Também Cara Inclusive Assim É Cara É uma coisa Que eu digo Muito Em relação A isso O pessoal Que Quiser acompanhar Vai ver mais Falando sobre Rivalidade Aqui A gente leva Muito Numa boa E tal Lógico Que sempre Tem umas piadinhas Aqui Mas A piadinha É um negócio Que pode escambar Para o Outro Maior E tal Mas Quando Fica só Nela É um negócio Interessante A rivalidade É um negócio Que é Legal Nesse ponto Mas Quando chega Um negócio Mais Que foge Disso Fica tenso Então Inclusive Até digo Que a gente Está puxando A sardinha Para o lado Do Vila Mas a galera Que é Goiás E quiser acompanhar Também Vamos acompanhar Aqui Tem muita coisa Interessante A gente pode Depois um dia Falar mais Sobre Goiás Também Se o pessoal Quiser Acompanhar Porque sempre Tem uns Rival Que ficam Assistindo As coisas Do outro Rival Então Deve ter Uma galera Que é Rival Que deve Estar assistindo A entrevista Do Jorge Então Um abraço Para todo mundo Todo mundo Que ama futebol Acho que isso Que importa A gente Até fala Em alguns episódios Sobre outros Assuntos Também Mas o futebol É que a gente Respira E tal E lógico Que a gente está Todo mundo Morrendo de saudade De ir para um estágio E tal Contra dessa pandemia E curtir mais Mesmo as coisas Mas O que a gente A gente está fazendo Então Vamos seguir E a galera Que quiser Continuar As perguntas O Caio Já vai Fazer uma Pergunta Da Copa Do Brasil É só Uma única Resposta Que ela até Que seja curta Só para a gente Conseguir manter A pauta Certinho Mas Como O Villa Acabou Não vai enfrentar O Atlético Goianiense Que é um dos times Que tem Maior aproveitamento Nesse ano Está ganhando Na Sul-Americana Estava bem Também No Goianão Ele acabou Não se classificando Para a final Estava na outra chave Acabou não se classificando Como é que você viu isso George Você achou bom Como é que é Você achou melhor Pegar o outro time O Grêmio Eu Tipo assim Eu não Eu tenho que não liguei Tanto assim Por conta De quem viria Sabe Eu tenho muita confiança Hoje Na minha equipe O trabalho Que vem sendo feito A gente Tem um comprometimento Muito grande Então eu não Eu não estava Nem muito preocupado Em relação a isso Eu estava só preocupado Em me classificar Mas A gente A gente vê Também A situação Que aconteceu Com o Atlético O Atlético É o time Líder em gols Em gols feitos Líder Goleiro menos vazado A equipe Que menos sofreu gols No Goiano Só que eles Estavam também Com o calendário Se eu não me engano Eles fizeram Quatro jogos Em oito dias Ou dez dias Alguma coisa do tipo Que é uma coisa Coisa surreal Coisa surreal Sul-americana Goiânia e tal E Eu não sei Eu não sei se teve Soberbo e tal Enfrentando o time No interior Sei que O Grêmio Anápolis Foi muito bem Nas partidas Muito bem Surpreendeu Surpreendeu a equipe Deles e O Atlético Ainda no jogo Eu assisti um pouco Vi que o Atlético Acabou Fazendo dois a um Na partida Levando para as penalidades Foram mais de doze Penalidades Alguma coisa do tipo Até os goleiros Bateram as penalidades Foi loucura E pênalti É aquela situação Emocional Concentração Concentração E treinamento Quem Quem tiver bem preparado Ali no pênalti Que tiver um emocional Bem forte ali Vai Vai ser eficiente E vai sair vitorioso Aí aconteceu Do Grêmio Anápolis Passar É Vai ser um jogo Também Muito difícil Um Um time que bateu Em casa No No time considerado Favorito Assim né Um time de série A Que é o Atlético Vai ser um jogo difícil Vai ser Vai ser pedreira Maravilha Agora fugindo um pouco Das polêmicas Falar de coisa boa Falar da classificação Da Copa do Brasil Que foi emocionante Sempre que tem esses jogos Assim o Gabriel Dá uma chamada No grupo lá Pra quem tiver afim De assistir Normalmente a gente Assiste junto por aqui Pelo Discord mesmo E esse não poderia Deixar de ser diferente Ainda mais que teve Uma disputa de pênaltis E o que eu queria saber É como é que é o sentimento De se classificar Com o Vila Pra uma fase seguinte De Copa do Brasil Que a gente sabe Que é uma competição Milionária Então uma classificação De fase Faz total diferença Pro orçamento do clube E além disso Do jeito que foi Pegando o pênalti Contra um time Que teve o acesso Pra seriar O Juventude Então eu queria Que você falasse Um pouco sobre isso E como que foi Na hora dos pênaltis Se você já tinha Alguma preparação Pra saber Onde o batedor bateria Ou se foi uma coisa Assim no momento Lendo o movimento Do jogador mesmo Faz o Pix Eu No momento ali Do jogo Foi um jogo Assim que a gente Se preparou muito bem A gente trabalhou Treinou pênaltis Também Eu tentei Ver alguns vídeos Algumas situações Dos batedores Achei poucas Não esperava Também teve um pênalti Com um minuto de jogo A gente acabou Sofrendo um gol De pênalti E Pênalti é aquela situação Responsabilidade gigantesca Pro batedor Mas o goleiro Tem sua responsabilidade Também Tem que Tem que tentar ali Pelo menos Pelo menos fazer Uma defesa Ou duas defesas Mas eu Fui muito confiante Fui muito confiante Para as penalidades Treinei muito Treinei muito No nosso time Tem grandes batedores De pênaltis No nosso time Nosso time A dificuldade O nível de Nível de dificuldade Na hora de cobrança De pênaltis Nosso time É gigantesco Nos treinamentos Você tem ideia Eu praticamente Não pego nenhum Na maioria das vezes De dez pênaltis Eu devo pegar um Dois Nos treinamentos Nos jogos mesmo Contra os adversários Se não me engano Acho que você já pegou Quatro pênaltis E um foi para fora De dez batidos Tomando essa disputa De pênaltis Posso estar enganado Contar os números Mas eu acho que Metade Não entrou Sim Eu acho que Durante as partidas Foram três Eu peguei dois E cinco Nas penalidades Foi um para fora E eu peguei um Então de De oito Eu peguei três E um para fora Isso Quatro penais Não entraram Contra Cinquenta por cento Isso mesmo A distância da galera Fazer gol no George Está pegando tudo Vem forte Vem forte Fazer a nossa parte Ali Desconcentrar um pouco O cara ali Na hora da penalidade Para Para se não pegar Fazer com que ele chuta Para fora Então Você pegou justamente Todo mundo sabe aqui No podcast Que eu sou atleticante Você pegou justamente Do Guilherme Castilho Achei ótimo Não me entenda mal Que é jogador do Galo É um excelente jogador Eu sabia disso aí O Castilho Ele é do sub-20 do Atlético É batedor de pênalti De falta De escanteio De Bate até na mãe Se deixar E ele pegou Do Guilherme Castilho Para desvalorizar Um ativo do Galo Brincadeira Mas O Vila vai pegar Agora é o Bahia Não é isso? Na Copa do Brasil Pegamos o Bahia Agora É um time de Série A Um time muito forte Também É A gente vai tentar A gente vai Vai se preparar Muito bem Para poder fazer Grandiosos Porque A Copa do Brasil Não só Não só financeiramente Mas Moralmente Para a equipe Traz muita Muita visibilidade Muita Muita autoestima Né Para os jogadores E Chegando Na quarta fase São só jogos Grandes E A gente tem capacidade Tem capacidade Para Tentar chegar Ao máximo De competições Possíveis Conseguir coisas grandes Né cara Tudo que a gente Que a gente Que a gente quer Para a temporada E a mensagem Do Fábio Depois de pegar O pênalti Como é que foi lá Você Recebeu a mensagem Do Fábio É Já tinha gravado Já sabia Que você ia pegar Pênalti É Já estava gravado Aquela ali O repórter Foi bem demais Ele Ele Profetizou Que Que iria Para os pênaltis E eu pegaria Então Foi show de bola Ali Teve a confiança Que o cara Que o cara Teve também Né Foi Foi legal demais E recebeu A mensagem Do Fábio Ali Que É um cara Que me ajudou Bastante Logo quando eu subi Né Então Foi Foi uma noite Especial Aquela Foi uma noite Mágica Bom demais Cara Bom demais A gente tem O maior orgulho Cara Inclusive Assim A gente estava Até comentando Aqui De 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 Tal É Então Feliz Demais Ver Ele Em Esses Números Incríveis Realmente Muito Bom Ver Isso Estamos Juntos Passando De Copa Do Brasil Para Série B É Um Série B A gente Fazia Para Falar Do Cruzeiro E Agora Cruzeiro Subiu Mentira Não Subiu Ainda Mas Enfim A gente Vai Vai comentar um pouco disso aí também. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Os resultados rebaixam o Corinthians para a Série B. Agora vamos falar da Série B. O Cruzeiro está na Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem. Como o Jorge já falou, essa Série B está diferenciada. Há muitos campeões brasileiros, muitos times. Há um elenco para subir, com potencial. E quero saber como é que o Villa se encontra nessa. O Villa passa por muitas, muitas temporadas mesmo na Série B. Ele inclusive esteve muito próximo de voltar à Série A. Ele não joga a Série A desde 1985, se eu não me engano. E esteve muito próximo da Série A, eu acho que em meados da primeira década dos 2000. Ele chegou a ficar em sexto, brigar até o final, assim, para a classificação. Mas vem vivendo, assim, desde o meio da década passada para cá, altos e baixos nas competições nacionais. A Série B caiu para a C duas vezes, retornou agora. E aí, com a preparação, né? Porque essa Série B vai ser muito exigente, acredito eu. Inclusive, para um time que está se reestruturando justamente para voltar a jogar a Série B. Então, como é que está a situação, como é que vocês têm se preparado e como vocês estão encarando a Série B atual, né? Essa que vai ser um pouco mais realmente exigente. Sim, a gente fala direto no vestiário que todos os jogos que a gente fizer no Goiano, a gente tem que saber que a gente vai pegar, provavelmente, um nível de dificuldade maior na Série B. A gente já tem que saber que tudo que a gente errar, tudo que a gente acaba cometendo de erro, a gente não pode cometer numa Série B, né? Porque é um campeonato que parece ser longo, mas se você tropeça no começo, as coisas começam a ficar complicadas, né? Então, é que nem eu acabei de falar, falei um pouco antes aí que essa vai ser a maior Série B de todos os tempos, né? Como você frisou aí, muitos campeões brasileiros, são times fortes, times que querem voltar, voltar para a Série A. E eu tenho certeza que o nível de dificuldade vai ser altíssimo, a gente tenta fazer grandes jogos agora para já se acostumar com o nível de intensidade e poder chegar na Série B e passo a passo buscando o caminho, né? Claro que todo clube quer chegar já na Série B e buscar pelo acesso, buscar o acesso, buscar o acesso, tentar ser campeão. Todo mundo quer jogar na Série A, todo time quer estar na Série A, ainda mais um Vila que tem uma grande torcida, né? Um Vila que já teve sua história na Série A. Acabou passando uns tempos, foi para a Série C, voltou para a Série B, foi campeão ano passado da Série C. E é um time que tem tudo para poder chegar nessa Série B e fazer um grande campeonato. E durante o campeonato a gente vai vendo nossos objetivos, vai vendo onde a gente vai chegar. Mas o objetivo, o principal mesmo, é vencer todas as partidas. Entrar em campo da vida todos os jogos. Eu costumo pensar assim, né? Eu só tenho o aqui e o agora, né? É a única coisa que eu tenho na minha vida depois que eu entro em campo. Então, tudo que acontecer depois, do futuro eu não sei. Eu só sei o que está acontecendo. O passado já foi e eu só sei o que está acontecendo. Só posso mudar o presente, né? Então, eu tento fazer o meu melhor ali e ver o que vai acontecer depois. Então, se prepara no máximo, né? Nossa equipe é forte também e a gente vai tentar ganhar esse Goiânia para chegar com mais moral ainda na Série B. Perfeito, perfeito, né? Fazer da confiança, da habilidade, do trabalho, pilares para uma jornada bem sucedida. E outra coisa, né? Assim, esse trabalho dentro da equipe, como é que funciona? Vocês têm algo psicológico mesmo para ter encarado esses desafios? E está bem, né? Percebe-se que o Vila está voltando aos eixos, né? Porque, como um time tradicional, tanto para o estádio de Goiás como nacionalmente, né? É conhecido e anseia por isso. Tem um tempo já que o Vila não é tão mencionado, né? Está faltando e a gente percebe que isso está voltando. Então, há algo psicológico mesmo, né? Que vocês estejam trabalhando. Ou é apenas a confiança e o trabalho mesmo, né? O rotineiro de treinamento, o respeito à tática, ideias de treinador, inovações, né? Como é que tem sido esse... É uma questão realmente de bastidores ali, de treinamento e de elenco mesmo. A gente tem conversado bastante, mesmo trabalhado. Trabalhado muito, procurando aperfeiçoar taticamente, fisicamente. Claro que, num campeonato tão longo, o psicológico conta muito. Muitas viagens, muito desgaste físico e mental também. E a gente tenta sempre se manter calmo, se manter tranquilo. Porque a gente sabe que o que ganha os jogos, na verdade, é a união, né? A união, nós temos um grupo, nós somos muito amigos fora de campo. Mas dentro de campo ali é cobrança. Às vezes rola um desentendimento da própria equipe mesmo. Para poder encaixar alguma situação ali dentro de campo. É muita cobrança, muito xingamento, muita discussão. Mas depois, quando a gente se abraça no vestiário lá, comemora a vitória, é bom demais. É sempre gratificante. E a situação do psicológico, cara, tem que ser trabalhado. Cada jogador tem sua superstição, seu jeito de pensar, né? Então, é importante sempre estar conseguindo bons resultados. Que vai deixando a gente mais tranquilo, mais calmo, né? Então, isso ajuda muito. Bacana. Jorge, é o seguinte, meu querido. Eu acompanho essa carreira há bastante tempo. E, cara, primeiro eu queria fazer um comentário. Porque eu acho que eu... Sendo muito brother seu, família, envolve esse tipo de coisa. Dá aquele nervosismo normal de acompanhar um jogo. Mas, assistindo o Vila, eu acho que eu nunca fiquei tão confiante, assim. Que, tipo, as coisas iam dar certo, sabe? Do tipo, cara, não. O time tá unido. Dá pra ver. Que a zaga passa uma confiança maior. Porque eu, na minha concepção, esse foi o maior problema do Vila daqui. Era uma zaga que, com todo respeito aos profissionais aí, ficava bastante exposta. Isso acaba prejudicando o trabalho do goleiro, assim. E hoje eu sinto muita confiança, assim. Quando eu assisto o jogo do Vila, eu até converso muito com a Amanda, que é minha prima. Pôs do Geógeno, só pra contextualizar. E eu falo, não, Amanda, que ela é nervosa, assim, de natureza, né? Não, Amanda, pode ficar tranquilo, que as coisas vão dar certo, não sei o quê. O Vila tá jogando bem, não sei o quê. E tão dando realmente certo, sabe? Tipo, é uma confiança que tá me passando, é só esse comentário mesmo. Mas, sobre a sua carreira, a gente sabe que você começou aqui no Cruzeiro, né? Teve um destaque muito grande nas categorias de base. Mas, assim, naturalmente, era difícil a transição pro profissional no Cruzeiro. Até porque, se você pegar o exemplo do Rafael, que hoje tá no Atlético, é um goleiraço também. E teve poucas oportunidades. Então, acabou que você jogou em outros times daqui e foi pra Portugal. Você sentiu uma diferença muito grande do futebol português pro futebol brasileiro? Assim, a velocidade do jogo, o vestiário, como é que é? Então, é... Sentiu uma leve diferença, assim. Portugal é até um país, assim, mais tranquilo, porque não tem limite de estrangeiro lá, né? Então, nos dois times que eu joguei, era praticamente 50% português e africanos e estrangeiros. E 50% brasileiros, né? Eles apostam muito no futebol brasileiro, lá em Portugal. Mas, chegando lá, a gente tem toda aquela... Todo aquele sentimento, né? De estar na Europa. Os costumes diferentes. Os costumes da equipe. Os costumes diários da equipe. Por exemplo, lá não tem concentração e tal. E chega no campeonato português. O campeonato português é... Eu comparo o campeonato português como uma série C aqui no Brasil, que é muito físico. Muita disputa de bola. Muito contra-ataque. Muita força. Então, eu não comparo em questão de qualidade. Tipo assim, campeonato português Série A, que nem eu estava, e Série C. Eu falo assim, pelo estilo de jogo, sabe? É um campeonato muito rápido, onde as equipes atacam muito, estão sempre perto da área. E fora as dificuldades, assim, com o frio, né? Que a gente não se acostuma tão rápido, demora um tempinho. Mas... Pra tomar um banho vestiário também, o frio ali dá uma prejudicada. Sim, sim, é. Ali é... O frio é loucura, cara. Não é fácil, não. Mas é suportável, é tranquilo. Mas o tempo que eu tive em Portugal foi ótimo. Foi de muito aprendizado. Queria ter jogado um pouco mais lá. Pude fazer... O campeonato português lá são 34 rodadas, né? E, ao total, eu joguei pouco mais de 20 partidas. Colocando Guimarães e Estoril. Então, de 60 rodadas, eu joguei um pouco mais de 20 partidas. Então, pra mim, foi bom. Porque eu creio que se eu continuasse no Cruzeiro, né? Eu não teria nenhuma ou duas partidas. Então, pra mim, foi bom. Aprendizado legal. O país excepcional. As pessoas excepcionais. Um país lindo. Um país que eu indico, assim, pra quem quer conhecer mesmo. Quem gosta de viajar. Mas é isso aí. Foi um aprendizado muito grande. O campeonato português tem um nível de qualidade muito alto também. Que nem você citou a Amanda aí. Amanda é louca pra voltar pra lá. Amanda fala direto pro Portugal. E a gente... Só Deus sabe do futuro aí, né? Uhum. Não, com certeza. E aproveitar que você comentou do Cruzeiro novamente. Só pra encerrar esse assunto. Eu queria saber se existe alguma expectativa, né? Visto que, muito provavelmente, você vai participar de um confronto contra o Cruzeiro. Na Série B. E se você já chegou a pensar nesse jogo e tal. Ou se pra você vai ser um jogo como qualquer outro. Ah, cara. Nem tudo é sobre o Cruzeiro, mano. Não sabe. Eu queria ter um diretor do Cruzeiro. Brincão. Eu vou... Eu não cheguei a pensar nisso, não. Eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro, né? Por tudo que eu vivi lá. Por tudo que eu passei. Mas... Eu não cheguei a pensar nisso. Pra mim, vai ser... Vai ser como... Não é qualquer outro jogo. Porque a gente vai ter um time de camisa pesada do outro lado, né? Um time muito forte. E... Cruzeiro é o time grande, né? Então, a gente sabe da dificuldade que vai ser. Da visibilidade também que tem esse jogo. Mas, em relação sentimental, assim. Não vai ter muita diferença. Vai ser como... Como mais um jogo, assim, pra mim. Porque... É... O Vila Nova aqui foi... Foi o time, assim, que me abriu as portas, né? Que me deu oportunidade, assim, de verdade. Falei assim, vai lá que agora... Agora é a sua hora, a sua oportunidade. Eu preciso de você. Na maioria dos clubes que eu passei aqui no Brasil foi... Foram... Meio que arrastado, assim, sabe? Se vira, meio assim, sabe? Então... Tenho um carinho muito grande aqui. Vou fazer de tudo pra poder... Poder retribuir tudo que eles fizeram por mim aqui. E... Quero... Quero vencer todos os jogos. Independente se for cruzeiro, botafogo, quem for, sabe? Quero... Quero poder retribuir um pouco do que foi me dado aqui, entendeu? Não, massa demais. Acho super legal. Acho que é essa postura que o atleta profissional tem que ter, né? E essa gana pela vitória aí. Eu torço que seja um bom jogo, um bom jogo. Não vou falar mais, mas é... Tomara que você faça muitas defesas. Só se for primeiro ganhar de 1x0 que o Jorge pegue 5 pênaltis no jogo, tá ótimo. É, isso aí, isso aí. Eu não acho tão difícil isso acontecer, não, viu? Não, não. Poder fazer 1x0, eu acho. Pra mim, se não tiver pênalti no jogo, já tá bom. É, ô... Falando nisso, eu vou puxar a orelha aqui do Rafael Donato. Com certeza que estão nos ouvindo. Os outros jogadores da linha de defesa ali do Vila vão parar de fazer pênalti, velho. O cara tem família, a galera sofre, eu sei, porque eu até ia puxando pra esse assunto agora, da sua família, como é que lida com essas coisas e tal. Eu, no primeiro pênalti que o Vila fez, agora eu não vou lembrar o adversário, que deu aquela ansiedade sinistra na gente, todo mundo tem aqui, Goianese. Inclusive, foi você que fez o pênalti, né, Jorge? Mas, assim, era o pênalti ou o gol. Era aquela situação, o pênalti ou o gol. Pegou o penal, liguei pra Amanda na hora, berrando. Quando eu liguei pra Amanda, a Amanda já tava em prantos, chorando, chorando muito, assim. Foi até uma... Eu quase chorei junto com ela, foi muito legal, assim. Então, a pergunta é, como é que sua família lida com esses momentos de tensão, assim? Eu sei que seu pai, ele é muito ativo, assim, eu sigo ele, eu sou amigo dele no Facebook, eu sei que ele é muito ativo na sua carreira, assim, ele sempre tá compartilhando uma notícia sobre você, sobre o Vila e tal. Como é que sua família lida nesses momentos, assim, de jogos e tal? Então, eu tento sempre não trazer nada pra dentro de casa, sabe? Fui pro jogo, fui bem, fui mal, troco de roupa lá mesmo, chego em casa, falando de outra coisa, sem comentar nada, sem... Claro que, às vezes, acabo acompanhando os melhores momentos, vendo os lances dos jogos e tal, mas... Tento não trazer muito, mas... Que nem você falou, citou a Amanda, citou meu pai, né? Amanda mais porque ela passou comigo perrengues que as pessoas não imaginam que jogadores passam, né? Como desemprego, como salários atrasados, né? Esses últimos três anos foram... Foram anos, assim, de provação mesmo, de provação. Anos difíceis, difíceis. E a Amanda sempre esteve do meu lado ali. E eu imagino que esse choro dela aí foi... Foi um choro que... Meio alívio, meio... Meio esperança, sabe? De uma sequência boa, como vem acontecendo. A gente não... Que nem a gente comenta aqui dentro de casa mesmo, a gente não esperava... Tamanha... Tamanha repercussão, assim, do meu trabalho. Hoje... Hoje eu sou reconhecido aqui no prédio. Os torcedores do Vila são torcedores muito ativos, então... Se eu for a algum lugar, conversam comigo, falam o meu nome e tal. E eu não esperava estar tão rápido, assim, sabe? Meu pai também, que foi o cara que incentivou a minha carreira. Meu pai viu... Meu pai sentiu junto comigo, né? Os momentos que... De dificuldade que a gente passou, então... Eu tento... Como eu falei no começo, eu tento não trazer muito pra dentro de casa, sabe? Mas... Acaba chegando. A Amanda ver comentário em internet. Tchau, você, né, Jorge? A Amanda ver comentário em internet, ver... Comentário em Twitter, essas coisas e tal. Eu acabo não vendo muito, não procurando ver muito, mas... A gente acaba vendo de todo jeito, então... Ela foi a base, assim, quando as coisas estavam difíceis. Ela segurou as pontas, né? Psicologicamente me ajudou muito. Sofreu junto comigo nesses anos difíceis aí. Mas... A gente... A gente tá sempre junto. Se a gente perde, a gente perde junto. Se a gente ganha, a gente ganha junto. Show de bola, Jorge. E a gente trouxe aqui pra você uma homenagem... Sensacional. Acho que você vai gostar muito. Do narrador conhecido. Narrando um pênalti que você defendeu. Você tem o áudio aí dele, Berna? Eu vou mandar na hora aqui, meu irmão. O bagulho é louco aqui. É bom que a galera conhece aí. Eu não conheço não, velho. Imitações aqui, cara. Fica esperto. Todo mundo imita um pouco aqui. Tem imitação do Chacrinha. Imitação do Faustão. Imitação do Galvão. O Chacrinha ainda não teve nada. Só fui só pra entrar no pacote pra galera. Quem sabe, um dia saia. Mas, enfim. Galvão Bueno narrando um pênalti defendido pelo Jorge e pela Seleção Brasileira. Vou fazer isso aqui pra vocês agora. Tirar da cartola. Grandes personalidades do futebol. Aí vem ele agora, né? Tá aqui. 90 minutos de jogo. 48 no segundo tempo, amigo. Ninguém sabe o que vai acontecer. E o Davi Luiz. Eu já falei pra esse menino não entrar. Não deixe essa perda nesse caminho da Seleção. E é da merda. Mas ninguém me ouviu. Davi Luiz fez pênalti aos 48 no segundo tempo, amigo. O Brasil vai à loucura agora. No norte do país agora. Em Manaus. Todo mundo tá doido. Não sabe o que vai acontecer, amigo. Agora no nordeste. Todo mundo maluco. Seleção Brasileira. 1x0 aqui. Brasil e Holanda, amigo. A reedição. De 98. Só que agora. Com os nossos queridos aqui. O Brasil do terceiro milênio, amigo. Quem será que vai dar? Lá vem ele, amigo. Aja Robin é o nome dele. Com 55 anos de idade. Davi Chinã. A camisa da Seleção de Holanda. Olhou pra bola, amigo. A perna esquerda que é a boa. Aí vem ele. Caminhou pra bola. Agora. Olhou nos olhos aqui do goleiro de Jorge, meu amigo. O Jordan está um paredão. Não passa nada. Não passa nada, amigo. Aí vem ele. Olhou no olho. Aí vem ele. Aí vem ele. É agora. É agora. Caminhou pra bola. Olha o jogo da decisão. Sá. Brasil. Foi engraçado. A gente viu o goleiro, amigo. A gente viu o goleiro. 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 Mais ou menos assim, meu irmão. A gente viu o goleiro. 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 Ele teve que falar. O Agen Robin. 55 anos de idade. Boa. Sensacional. E Jorge, só pra finalizar. Que eu sei que você tem as duas crias aí. É... Duas crianças maravilhosas. É... Que eu amo de paixão. E é pai, é jogador Tem treino Então nós não vamos comer muito mais do seu tempo não Pra finalizar, só um bate-bola aqui rapidinho Algumas perguntas Pra serem respondidas no mínimo de palavras possíveis Se você conseguir Vamos lá, George Lembrando que qualquer coisa aí A gente pode até cortar Pra você não se comprometer, lembrando disso George Primeira pergunta Um jogador subestimado Aquele jogador que ninguém dá nada pra ele Mas você acha que ele merecia mais Mas você quer em relação Ao futebol brasileiro Futebol geral Mas as perguntas de preferência do futebol brasileiro Mas se não der Se você for se comprometer, pode falar de fora Rapaz Bem difícil falar assim Hoje assim Não me vem nenhum na cabeça não Subestimado Ah, no geral No geral, no geral Série A, Série B Pode ser, qualquer coisa Eu Olha, eu Eu acredito muito Eu acredito muito No Thiago Maia Que tá no Flamengo Só que tá machucado Então Na minha No meu pensamento Sim, eu cheguei a ser convocado Com ele na seleção Ele é um jogador diferenciado Que quando ele voltar de lesão Ele vai Vai brigar pelo espacinho dele Ali no Flamengo E Outro assim No momento Não me vem muito Assim, a cabeça Algum Assim Que eu vejo subestimado Sabe Superestimado Aquele que todo mundo Acha um craque Que você não acha isso tudo Essa é complicada Né, Jorge Vamos ver Vamos pensar aqui também Eu acho que também Não me vem uma cabeça Porque Eu tento ser sempre Muito racional Sabe Porque Pro cara tá ali No momento Se ele chegar no auge Assim Ele fez alguma coisa Não foi à toa Porque nenhum clube Hoje Contrata um jogador Dá confiança Ao jogador Sem que ele Sem que ele tenha provado Por exemplo O Belén Que eu já vi gente citando ele Nessa aí Que é um cara Que fez gol em final de tempo No futebol mundial Tem um cara Que eu acho Superestimado Que é o Icard Né O atacante Mundial Assim Futebol mundial Eu não vejo ele No nível Por exemplo Assim Do PSG Como Brigar por Semifinal De De Champions E tal No nível mundial Assim Mas No nível nacional Assim Eu não Não vejo Algum Não imagino Algum Assim Que seja Superestimado Não Quem mandou O Neymar brigar Com o Cavani Que tá deitando No United Né Agora Tá com esse cara Mas beleza Jorge Um time de fora Que você gostaria De jogar Lembrando que Tá muito feliz No Villa Nós não estamos Virando aí Do Villa Não Um time de fora Que eu gostaria De jogar Cara É um time Que eu sempre Sempre gostei Muito Assim Jogar até No videogame Gostava muito De jogar No videogame Que é o Borussia Dortmund Adorava Adoro As cores Da camisa Torcida Eu olho A cidade Às vezes Assim É Sei lá O contexto O time Eu gosto Muito Então é um time Assim que eu Gostaria Bastante Né E também Como eu tenho Descendência Eu tenho Vou tirar agora Minha cidadania Italiana É Tem o Napoli Também Eu sou meio Assim Bem Simpatizando Me simpatizo Muito bem Assim Com o Napoli É bacana É Vamos lá O jogador Mais chato Que já jogou No seu time Não precisa ser aquele cara Que você pegou Eventualmente Mas assim Eu tenho amigo Que eu chamo de chato E tem amigo meu Que me chama de chato Aquele chato brother Entendeu? Mais chato Rapaz Essa Essa eu talvez Fique sem resposta Eu lembro que Eu lembro que Quando eu subi da base O Elton Paulista Brincava muito Com quem subia Mas tipo assim Aquelas Aquelas brincadeiras Aquelas brincadeiras Assim que São brincadeiras legais Pra deixar o cara Mais descontraído E tal Mas o cara Era O cara era Era chato Com as brincadeiras É brincadeira Toda hora Mas era um cara Que ajudava muito A gente Subia da base Teve uma vez Vou até contar Uma história Pra vocês Teve uma vez Eu tinha acabado De subir Aí Se eu não me engano Em 2011 Fiz uns treinos Em 2011 2012 Acho que foi O ano que eu subi E se eu não me engano Eu tava treinando Em 2011 Aí acabou o treinamento Os atletas Vão almoçar No refeitório Aí o O Elton Paulista Falou Não, não Vem aqui Senta aqui do meu lado Que é que você Senta aqui do meu lado Eu fui Peguei meu prato Sentei lá dele O cara me colocou Pra sentar no lugar Do Fábio Fábio sentava lá Só 10 anos Só Caralho Aí tô lá Eu acusando Na cadeira Do cara Aí chega ele Ele vira Fábio vira Pra mim e fala assim Pô, tranquilo Só tem 10 anos Que eu sento nessa cadeira E você tá sentando No meu lugar O Fábio é um cara Gente boa, né É um cara que Apesar de ser meu rival Assim É um cara Gente boa Não, ele é espetacular Mas isso aí Foi só um ritual De iniciação De passagem É, só Só a brincadeirinha sadia Só a pegadinha Só a pegadinha de ler Agora o jogador Mais mão de vaca Que você conhece Eu Pode ser eu Pode ser você Pode ser você Mas se for pela vida Mão de vaca Rapaz É O Rafael Ele é um gole assim Mas só que o Rafael É um investidor, né Então o Rafael É um cara inteligente Ele Os caras brincavam com ele Lá Que ele Ele era um pouquinho Mão de vaca Na época Mas eu não Eu não Procuro Não procuro me meter Muito assim na vida Assim não Mas eu ouvi os caras falando Então Eu acredito que deve ser O Rafael É um cara investidor Ele entende Um cara De dinheiro De banco Dos anos atrás Um cara meio calculista O Rafael É um cara Extremamente inteligente Na verdade, né Eu conheço Conheço ele Assim Foi um cara que me ajudou Bastante Até me dava carona Assim no começo Quando eu tava Da hora Ele Ele é um cara Extremamente inteligente Velho Ele é Eu brincava assim Com os outros Pô Não brinca com o Rafael Não Se você for jogar Ping Pong com ele Ele vai ganhar Se você for jogar Xadrez Ele vai ganhar Porque ele ganhava tudo O cara é extremamente competitivo E inteligente Gente boa Show de bola Esse cara Passou por uma lesão Pois é Na cirurgia Hoje mesmo Ele fez a cirurgia E eu vi alguns Cruzeirenses comentando No Twitter Tá vendo Quem sai do Cruzeiro Tá fadado a isso Ninguém mandou sair do Cruzeiro Mas assim Com todo respeito Galera Só uma Nem era pra estar falando disso Mas assim Acontece É um negócio de jogo Não é muito bom Ficar tripudiando Em cima disso E outra coisa Não é como se ele estivesse pior No Atlético No Cruzeiro Porque assim Ele teve bastante oportunidade No ano passado No Cruzeiro ele não teria E seria reserva Assim Do Fábio e tal Numa Série B Ele jogou alguns jogos Na Série A e tal E recebendo em dia Então assim Mas vamos lá É Tem que ter a provocação É Alguém quer dar uma réplica Galera Algum Cruzeirense aí Cara Assim Não Eu acho que o Rafael Fez a Melhor coisa da vida dele mesmo E tal E o Pugado aí E tal A chance dele se tornar um ídolo É muito maior Graças Enfim Tem muito menos ídolos na história Então É Muito mais fácil No Cruzeiro ele teria que batalhar Muito mais Pra conseguir isso Mas é brincadeira Mas enfim É Um salve pra todos os Enfim Todos os Atleticantes Que estão assistindo aí também Os Cruzeirenses Então a gente zoa E tudo mais E um salve pro Rafael também Tem ciências que ele tá No ar melhor aí Realmente A situação financeira do Cruzeiro É complicada Cara Bate-bola Bate-bola É Jogo não Não rápido Lembrando que esse bate-bola aqui Foi uma imitação barata De um quadro que tem Da UOL É É Só pra Dar os créditos Enfim Um jogador Um técnico Um ex-jogador Ex-técnico Que você gostaria de sentar Num bar E tomar uma cerveja De conversar Durante horas Que você acha A personalidade interessante Assim Paz Muricy Ramalho Muricy Eu gostaria de sentar Com ele Conversar com ele Entender o que ele Que ele enxerga Assim De um jogador Profissionalmente É Pessoalmente De um jogador Que o jogador Precisa ter Porque Eu Vendo Vendo de fora Assim Vendo os trabalhos Que ele fazia Ele Extraia O máximo Que o jogador Podia dar pra ele Entendeu Ele conseguia tirar Do jogador Aquilo ali Eu gostaria de Se não Trabalhar Hoje É difícil Porque ele já tá Aposentando Já aposentou Não é verdade Isso Não é mais treinador Mas aí Eu gostaria de ter Um bate Um bate-papo Com ele Gostaria de sentar Com ele Conversar Ver o que que ele O que que ele enxerga Do que um jogador Precisa Pra poder Se entregar Ao máximo Sabe E essa era Nossa segunda Surpresa Jorge Pra você Vem pra cá Muricy Então Acabou A bola galera Vou dar ouro O cara vai perguntar A mesma coisa Mais ou menos Aqui é trabalho Nós temos o nosso Integrante argentino O Mihael Também Que vai dar Suas considerações Finais Pro programa Que já está no fim Sem se alongar muito E falar Dos primórdios Do futebol Tá ligado E claro Aí vamos Aí vamos E claro Que seguro Que nos representaram A maridora E a cocaína O 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 uma coisa rápida, eu acho que Jorge me passou coisas distintas aqui em Villa e já estou falando de Nova Lima e um episódio, uma circunstância que me parece que um hincha se enojou e falou um monte de coisas, inclusive da situação que o equipe passava e sim, comparado com o que passa hoje é muito melhor, mas ficou conhecido, não esqueci o nome do sujeito, mas já o encontrei, já, inclusive estudiava no colégio onde estudiei eu, a pergunta que me queda é que passou o tempo que estive aqui em Nova Lima e quais são os aprendizados, as coisas que leva de bem, das críticas, claro, e se querem respeito de o que viveu aqui, Jorge me, por favor. Então, Nova Lima foi um ano difícil, a gente começou muito mal no campeonato, muito mal, o que ficou muito de aprendizado para mim foi o tanto que você precisa se preparar bem para as adversidades, eu creio que a nossa equipe na época não se preparou tão bem, a gente chegou mal mesmo no campeonato mineiro, a gente demorou mais ou menos umas 4 ou 5 partidas para encaixar o time e ter uma identidade de jogo, né? Eu creio que isso foi uma coisa muito difícil na competição, então foi um aprendizado grande também para mim, né? Estar aí em Nova Lima, vi que a torcida é muito forte também do Vila Nova de Nova Lima e procurei sempre fazer o meu máximo, né? Sempre tentar buscar o meu melhor nível e percebi que na hora da dificuldade também eu consegui me sair bem e a gente conseguiu escapar do rebaixamento aí, né? Em 2019, que senão a torcida ia matar a gente aí dentro do alçapão do Bom Físio. Coisas não estavam passas. Não, 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 e não existe, existe muito bem, foi um ano realmente difícil, mas me quedava claro que havia esforço, mesmo que... Um pouco, sim, foi uma coisa amorosa, mas talvez não nos deixamos com o descenso, que a nós não nos tocamos escapar agora, mas... Muito bem, muito bem, muito bem, acho que as diversidades que também exigen a acção humana, e o fizeste muito bem, muito bem, agradeço, inclusive, a participação no equipe, que agora... Eu nunca necessitaria um portero com as mesmas habilidades, mas quero... Perdão, alho, argentino... Cara, só contextualizar a galera que tá vendo aí, esse sujeito falando em espanhol aí, cara, consultar que a gente não tá entendendo porra nenhuma, tá ligado? Mas é o seguinte, vou explicar mais ou menos, é o nosso quadro aí, cara, imitando argentino com o nosso querido El Maestro, que é o argentino aqui, nascido em Nova Lima, mas é o seguinte, a gente tá aqui também desmascarando mitos na internet, tá ligado? Que é o seguinte, que teve esse mito aí, que inclusive foi pra ESPN o caralho aí, que o nosso querido João Vitor, o corneteiro de Nova Lima, ficou famoso, ele até usa muitas coisas dele aí no nosso programa pessoal e tal, porque ele mandou muito bem, realmente foi uma grande corneta, né, e tal, tá de parabéns em relação a isso, mas falou-se muito que ele seria aí o próximo PVC e tal, que ele é um cara que entendia de tudo, na verdade era só um cara que sabia xingar muito bem, né, ele não tinha essa visão toda assim de futebol e tal, e inclusive ele tá sendo ativado pra chegar aqui e comentar com a gente, cara, porque falou-se tanto aí que ele era o novo PVC, mas ainda acho que ele ainda tem muita aprendida sobre futebol aí com a galera desse podcast aqui, então assim, a gente tá, né, dando aquela descontraída e também falando assim, ó, desmascarando mitos, só o pessoal que tá acompanhando aí, se esse negócio bombar, pode marcar ele aí, fala assim, ó, João Vitor, corneteiro lá e tal, não sei o que lá, falar uma caralhada de coisa aí pra todo mundo do time do Vila Nova e tal, e hoje tá aí, onde ele tá? Onde ele tá agora? Eu acho que é onde o Jorge me tá, o Jorge tá catando pênalti aí no Vila Nova de Goiás, que é um Vila Nova muito maior do que o Vila Nova de Minas Gerais, com todo o respeito da torcida pro nosso Leão do Bonfim, que a gente também gosta. Nem era um dos perseguidos dele não, assim, ele chegou a comentar alguma coisa ou outra assim, mas eu acho que tinha outros mais que ele criticava muito, assim, sabe? É verdade, é verdade. Os da cidade, sem dúvida, foram os mais perseguidos. Então, brincadeira, cara, até de parabéns o corneteiro de Nova Lima, se a gente brinca e tal, ele mandou muito bem e tal, a gente gosta desse tipo de humor, né, da zoeira e tal, da corneta. Enfim, e a gente brinca aqui, se um dia ele quiser aparecer aqui, conversar com a gente, tem um assunto a tratar muito sério, porque nosso querido Mikael Caldas também é um grande representante da torcida do Vila Nova de Nova Lima, e a gente tá aí, cara, aberto isso aí. Então, a gente vai botar uma rinha de torcedor do Vila Nova aqui, pessoal do Vila Nova de Goiás quiser que aparecer também e comentar, tamo junto aí também. E aí, cara, vocês têm mais algo a dizer pra gente já fechando aqui, porque a gente já tá tomando tempo demais aí do Jorge, né? Só pra penalizar, Berna, eu ia falar que, igual, já falei aqui várias vezes, assim, que a gente acompanha mais de perto, assim, conhece a pessoa, não só o goleiro, o Jorge é um cara que tá de parabéns, porque quando eu visitei ele em Maceió e tal, eu chamava você, Jorge, vou tomar uma cervejinha, vou tomar... Não, Bill, não, não sei o que e tal, mesmo ele não estando jogando no CRB, ele tava no banco e tal, ele tava muito comprometido, e a oportunidade apareceu, até numa situação melhor, né, que o Vila tá do que o CRB, na minha concepção, assim, de Copa do Brasil, do momento do time e tal, e ele tá agarrando, assim, literalmente, né, a oportunidade, porque ele se preparou muito, assim, tem gente que, às vezes, não tá vindo uma coisa boa, assim, na hora e desiste, deixa pra lá. Ele realmente foi um cara que eu vi focado, e a gente já sabia do potencial dele, e só precisava da oportunidade. Apareceu a oportunidade aí, ele tá mostrando tudo que ele sabe. Valeu, Bill, valeu. Isso aí é... É, realmente, a gente tem que... Tem que pagar o preço, né, às vezes, de... De conseguir, pra conseguir o que a gente quer, né, mas... Que nem você citou aí, às vezes que você convidava, a gente tava na praia e tal, e tinha que sair pra treinar. Não é fácil. Não é fácil, o jogador tem uma vida diferente, mas... Daqui 15 anos, quando eu aposentar, a gente marca essa cervejinha aí. Pode ficar tranquilo. Eu, você e Muricy. Grande Muricy Ramalho. Está acabando o podcast descarga. Eu quero dizer pra você, ô Marcelo e os telespectadores, que esse programa aqui tá uma porra. Por mim é isso aí, pessoal. Achei o papo muito bom, mas a gente já tomou bastante tempo, tá ficando tarde, então... Acho que vai ser um ótimo episódio esse daqui. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí, de vocês. Sempre que quiser aí, pode me convidar, que a gente vai bater um papo aí. Tentar responder o máximo de perguntas possível aí, sem cair em nenhuma discussão, nenhuma palavra errada aí. Mas estamos juntos. Obrigado pelo... E olha, pra voltar depois do título aí, que eu tô confiante. É, boa, boa. Isso aí. Se quiser fazer um podcast aí do título, a gente faz também. Estamos juntos. Fica com Deus aí, todos vocês. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Vamos convidar a galera aí também pra escutar esse podcast aí. Que ficou show de bola. Deveras, deveras. Muito obrigado, Jorge, pela presença, por ter aceitado passar esse tempinho assim conosco. Um tempão. Mas, convido, né? O pessoal aí a curtir, a ouvir, a vir participar também, né? Vamos aí nas redes sociais. E é... É isso. Espero que tenhamos também mais conversas, né? Com você. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela conversa de hoje. E é isso aí, primeiro tempo, sim, claro. A atuação do grande Rio de Janeiro, que sempre está com nós. E muita sorte para o equipe de Villanueva, Villanueva de Goiás. Os grandes jogadores que vão enfrentar uma grande final estadual de Goiás. E, cara, com certeza aí, cara. Mandando salve pra todo mundo aí. Muita sorte de verdade mesmo, cara. Pra pessoal aí do Villanueva, torcida. Nós vamos estar torcendo juntos também aqui. Mandando energia positiva pra todo mundo do elenco aí, cara. E é isso aí, cara. Agradecer demais ao Geordme aí, cara. E, enfim. A gente está feliz demais de fazer isso aqui. A gente já queria ter feito antes e tal. E a gente pegou um momento muito bom pra fazer, eu imagino. E esse podcast, hoje a gente foi até um pouquinho mais sério e tal, cara. Até pra sim, né. Uma questão de respeito mesmo ao profissional que o Geordme é e tal. A gente costuma brincar a mais, a zoar a mais. Mas hoje a gente tinha que ter um pouquinho mais de seriedade mesmo. Acabamos que a gente encaixou uma outra brincadeira aqui. Mas é isso, cara, que vale. A gente respeita muito, cara. E, assim, tem muito orgulho desse cara, né. Que é um cara muito humilde, cara. E, assim, merece muito, cara. E vai conquistar muita coisa ainda pela frente. E é isso aí, galera. Quem está assistindo aí, bota o follow lá no Spotify, cara. Segue o pessoal no Twitter aí, no Instagram. Nas plataformas, cara. E, assim, velho. Nós estamos, assim, meio... Vai ou não vai, tá ligado? Muda ou não muda de nome. Grava ou não grava. Estamos gravando bem. Estava gravando bem. Uma intensidade boa. Agora vai dar uma parada. O valor vai dar uma de comida. Negócio de pandemia, cara. A gente, assim... Eu estou muito fragilizado pela pandemia e tal. Tipo, assim... Enfim, a gente teve... Eu tive casos aqui próximos. Graças a Deus, todo mundo deu tudo certo e tal. Mas a gente fica ainda muito fragilizado. Com medo muito grande, né. E, assim, mesmo tomando muito cuidado. Então, eu peço a galera aí que tome muito cuidado, tá ligado? Não saia de casa. Assim, só se for passar de casa. Eu sei que a gente tem que sair de casa às vezes e tal. Pra fazer coisas, né, profissionais, coisas que são necessárias às vezes, né, pra nossa vida e tudo mais. Mas não vá em bar, cara. Não vá em festa. Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. E usa máscara, se possível, a PFF2. E, assim, se cuidem, cara. Se cuidem, porque esse negócio tá tenso. É foda falar disso, mas a gente tem que falar também. Porque isso aqui, espero que tenha uma audiência legal. E, então, eu aproveito pra dizer isso. Agradecer a todo mundo que participou. Deem seu salve pra gente finalizar, mas eu tô dando o meu aqui. E é um abraçaço, galera. Salve, salve, galera. Valeu demais. Tamo junto. Quem puder seguir aí. E é nóis. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Valeu. Tchau.